Então, vocês viram nos outros vídeos que estão na playlist, lá daqui no nosso retiro sobre o sono, esses nomes já apareceram. Por que a gente dorme? Aí é que tem versões de acordo com o Tcharaka e o Vagbata, etc. Mas a primeira palavra que aparece é Tamobhava, por conta de tamas. Aí depois, Slechmasambhava, que é por conta da presença de Slechma. A gente já vai, digamos, traduzir isso como preguiça. Manasacharira Shrama Sambhava, por uma presença de muito cansaço no corpo. A Gantuki, por causas externas, tipo a pessoa tomou uma pancada na cabeça. A Viadi, por doença. E por fim, lá na sexta, vai vir essa palavra que para a gente é muito importante. Ratri, sua Bava, pra Bava. Então, para a gente, pelo menos assim, se vocês quiserem discordar, fica a vontade. Para a gente. Um ponto central do porquê que a gente deve dormir é, para não iogues ultra avançados, que já fazem meditações que regeneram bastante o sistema nervoso dele, todas as pessoas que ficam com o sistema nervoso cansado, a natureza dá de presente um pra Bava da noite. Que é, pela própria natureza da noite, Ratri, sua Bava, acontece um efeito especial que é você sentir sono. E atenção, esse sono não é tamasic, não é tamásico. Esse sono é sátvico. Sátvico porque a definição de sato é aquilo que é feito na justa medida e contribui para a sua saúde no longo prazo. Então, eu gostaria de convidar vocês a tomar um pouco de cuidado com essa ideia de que sono, na perspectiva do Ayurveda, eu não estou falando do praticante de Yoga, que já faz não sei quantas horas de meditação e etc. Estou falando do ponto de vista de pessoa comum. O sono, ele é, a princípio, a principal ferramenta de Nidra que um sistema tem. Nidra sendo entendido como aquilo que é capaz de regenerar a nossa mente de esforço mental. Então, nesse sentido, a gente está fazendo altos elogios ao sono fisiológico, desde que ele alcance esse resultado. Você dormiu de uma forma confortável, com um soninho gostoso. Você acordou regenerado. Você acordou com o teu nariz desentupido. Você acordou sem dor de cabeça. Você acordou com o teu sistema digestivo funcionando ok. Você acordou e vai evacuar. Ou seja, você está saudável. E quem é que gera esse sono? Radrissobhava pra bhava. O sono que vem pela própria natureza da noite. E daí a nossa importância tão grande de, na medida do possível, ir mudando a sua rotina para cada vez mais e conseguir dormir uma hora, uma hora e meia, duas horas depois do pôr do sol. Para acordar uma hora, uma hora e meia, duas horas antes do nascer do sol. Se a gente tem 12 horas de noite, a princípio, e a gente tira duas de um lado e duas do outro, sobra oito no meio. E essas oito no meio têm uma capacidade muito grande de fazer com que a gente tenha o melhor do kafa, o melhor do pita e o melhor do vata. Porque você dormir logo depois que o sol se pôs, nem todo mundo, digamos, vai estar com esse sono ou com a vida toda resolvida. Da mesma forma como para um cidadão comum, o yoga recomenda você acordar algo em torno de 96 minutos antes do sol. Mas se é para um cidadão comum, você dormir 96 minutos depois do sol se pôr, é aceitável. Se dá aula à noite, aí já é uma outra questão. A gente está falando do final de semana, assim, do tipo, o que é o ideal do ponto de vista social. Se a pessoa é um vigia e etc., aí são várias outras questões. Mas, outros tipos de somo são viade nuvar tani. Esse é o quinto do tcharak. É aquele que você fica doente, e porque você está doente, você tem que dormir mais. Ok? E se você não dormir mais, não importa se é meio do dia, não importa se é verão, não sei o quê. Porque, cara, você está doente, e a doença está te dando dor. E por você estar com dor, você precisa dormir mais, para o teu corpo ter mais tempo para se regenerar. Ok? Quatro. Agantuk. Você, tipo, se machucou, e você entrou no estado de coma. Ou você entrou no estado de desmaio, etc. Você está dormindo? Do ponto de vista do que a gente usa a palavra em português? Não. Mas, você não está acordado. Ok? Então, é um tipo de situação. Quando uma pessoa está, digamos assim, desacordada, você tem que chegar ali e ver se, de repente, ela levou alguma coisa na cabeça e tal. E não necessariamente queria acordar ela. Agora, atenção, que esse é muito importante. O três. Mana, que é mente. Sharira, Shrama. Sambhava. Pela natureza de um excesso de atividade física e mental, você ficou com sono. Então, suponha que, sei lá, são três da tarde e você dirigiu seis horas seguidas. Ok? Você chegou cansado. Aí você fala, ai, mas ainda não está de noite, não posso dormir. Não, no objetivo do Ayurveda, se você fez um esforço excessivo mental ou físico, pode ser que você tenha um sono que não é o sono natural da noite, mas ainda assim vai ser benéfico para a tua saúde naquela situação de dormir. Tipo, por exemplo, Jetlag, da viagem da Índia. Ok? Você chegou lá e é, sei lá, três da tarde, meio dia. Mas tem todo um fuso no Ayurveda ancestral, não tem Jetlag, mas a gente poderia colocar o Jetlag, tipo, você ficou moído, de ficar no avião, etc. Você está exausto, mas não está de noite. Se você está exausto no seu corpo e mente, você deve dormir, desde que aquilo dali não seja a ideia de dormir dez horas direto. Você dorme duas, três horas, que seja, aí acorda, vai fazer as coisas, faz um pouco de pranayama, faz um pouco de atividade física, faz um pouco de estresse emocional, porque é tudo que deixa você fatigado do ponto de vista mental e físico. Aprender a usar esse sono, ah, mas ainda não é de noite, então eu não posso dormir. Ah, o Ayurveda diz que dormir durante o dia faz mal. Calma, calma, calma. Essas regras, elas têm que, assim, ter o recheio do princípio delas, senão elas ficam muito apressadas e muito superficiais. Então agora, Schleschmann, Sambhava. Quando você come muita coisa gordurosa e teu Agni fica fraco, você fica preguiçoso, Homer Simpson. Esse é o sono Homer Simpson. Que é um sono onde você, tipo, comeu demais e o teu corpo, ele comeu coisas gordurosas, feijoadas demais e aí você ficou com sono. Você deve atender esse sono? No geral, você deve dar uma caminhada, assim, cinco, dez, quinze minutos, voltar andando, o que seja. meia hora se for o caso, uma hora se for o caso e se você ainda está pesado você recosta sobre o seu lado esquerdo no sofá, não deita e você dorme ali tipo dez minutos, uma hora que seja, mas dorme sentado por exemplo isso é um exemplo da anterior, mas deixa eu voltar aqui, senão vai ficar bateado, então esse leishmasan bhava, ele é um sono patológico no sentido de que você comeu exageradamente e comidas muito pesadas e que provavelmente vão deixar você com preguiça ao acordar ok? isso tem que ser muito cuidado na questão da hora do sono do como que você vai jantar e tal e por fim, o que vem primeiro que é o tamo bhava que sono é esse? esse é o sono depressivo fecha a janela apaga a luz que eu quero morrer ok? esse sono que você quer apagar a existência e desligar o sol esse é o sono tamásico tamasic que seja e esse sono é um sono onde a pessoa está morrendo no sentido de que a fisiologia dela está indo de mal a pior ela vai ter, digamos assim vários problemas que hoje em dia a gente chama isso de depressão ok? então o sono da pessoa que está deprimida é o tamo bhava é aquele que vem o sono pela natureza de que a pessoa está tamásica e esse sono ele sim é tamásico ele sim precisa ser objeto de cuidado terapêutico psicoterapêutico psiquiátrico ou qualquer coisa que seja mas não é por conta da existência desse que muitas vezes em muitos lugares vão aparecer a ideia de que o sono é tamásico e é porque tem tamas que teu corpo vai para a inércia isso é uma definição que esquece que sátua é a capacidade de se mexer quando é necessário se mexer e ficar parado quando é para ficar parado então o sono da da própria natureza da noite ela é ele é sátilico porque ele fica parado ali seis, sete, oito horas no período da noite quando é o início da noite e acorda no final da noite e você ainda acorda sem ter muitos sonhos esse é um outro aspecto importante para a gente fechar esse ponto o final da noite independente da hora que você foi dormir é um horário onde a mente está mais leve porque tem menos pressão atmosférica naquele momento que é o que o Ayurveda vai chamar de horário vata da noite se você fica acordado se você fica dormindo no horário vata da noite tem uma grande chance da sua mente acordar cansada por quê? porque ela sonhou muito então lembro da noção digamos assim um pouco mais aprofundada da fisiologia do sono Ayurvedic o primeiro ciclo do sono que vai ser a unha responsável em torno de 50% do teu sono ele é cafogênico ele vai se você dorme 8 horas ele vai ter em torno de 3, 3 horas e meia o segundo ciclo de sono ele vai ser pitogênico ele vai ajudar você a metabolizar as coisas que você vivenciou naquele dia ele vai ter de 2 horas a 2 horas e meia o terceiro ciclo de sono vai ser vatogênico que vai ajudar você a purgar um monte de sensação e emoção para fora e preparar isso para quando você acordar você meditar fazer mantra etc e se limpar de cacas psíquicas então se você somar 3 horas e meia mais 2 horas e meia dá 4, 6 mais 1 hora e meia 7 horas e meia considerando que tem os intervalos ali de junção e tal isso dá as famosas 8 horas quando a gente faz isso por exemplo sol se pôs às 6 você foi dormir 7 e meia ok aí essas 3 horas e meia dali vai cair de 7 e meia até às 11 você vai ter um grande horário cafa ali dentro aí depois de 11 até 10 às 2 teria teoricamente o horário pita você vai ter o horário pita ali bem no meio do horário pita de 11 até 1 e meia depois você vai dormir o do vata meio que um finalzinho do pita teórico ok gente na prática não é assim e vai dormir só o iniciozinho do vata isso vai fazer com que você ainda acorde no horário vata da madrugada isso vai fazer com que você possa meditar naquele tal do brahma murta isso vai fazer com que você tenha capacidade de limpar a sua mente que o teu corpo que a tua mente de noite preparou para ser jogada para fora você meditando fazendo manto fazendo cria fazendo pranaema fazendo o que for você vai ter capacidade de antes do dia começar purificar a sua mente e com a sua mente purificada quando vier digamos assim o nascer do sol e tal o teu cocô vier e aí quando nascer o sol você já está pronto para sair para correr para fazer barja para fazer o que for porque você seguiu o pulso natural da noite o quanto que isso modernamente é viável de fazer e fácil de fazer é uma outra questão mas a ideia é entender porque que essa história de dormir de oito às quatro é melhor do que dormir de dez às seis porque se você vai dormir de dez às seis o teu sono cafa bate no horário pita da noite e aí o teu corpo está precisando acumular água mas a natureza da terra está te dando calor está te dando capacidade de ação e aí você digamos assim está querendo cozinhar um pão que ainda não foi descansado mas você já está botando no forno então existe um tempo entre você preparar a massa do pão deixar ela descansar deixar ela crescer fase cafa botar ela no forno fazer ela cozinhar fase pita e tirar ela do forno deixar ela esfriar e cortar fase vata então dentro da visão da Ayurveda quando você está fazendo isso no início o processo cafa no horário cafa tem mais chances da fermentação acontecer adequada e o pão crescer no horário pita o forno já está quente e você botar um negócio para cozinhar na hora que o forno digamos assim do fluxo do plano da natureza está te proporcionando isso com facilidade e a mesma coisa do horário vata você tirar o negócio do forno quando todo mundo já está digamos assim acorda mariquinho vai fazer meditação vai fazer mantra vai fazer não sei o que para quando o dia vier você está com clareza mental porque aí tem o nome lá do Pramunur que é um tema específico mas lembra da perspectiva do Ayurveda quando você acorda os 96 minutos antes do nascer do sol e tal é o momento onde o dia está criando o projeto do dia e aí quando você está nesse momento você recebe a informação do divino tipo hoje o dia vai criar isso aí você se alinha no ruta no dharma digamos assim no segredo cósmico da coisa bom que seja vamos lá fé no propósito perguntas tchau 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 Tchau, tchau.